Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Afinal, quanto vale uma vida? Nesse mês nós estamos falando de maneira especial sobre a vida e o valor que essa vida tem. Quando um bebê nasce, nós dedicamos àquela pessoa todo o cuidado necessário. A gente se esforça para que esteja sempre limpo, esteja sempre satisfeito, esteja sempre com a melhor roupa de acordo com a temperatura. A gente está sempre atento se está respirando. A gente valoriza a vida daquele bebê, daquela criança que chegou. E ao longo do passar do tempo, parece que isso vai mudando. A gente deixa de se importar com os outros, a gente deixa de ouvir as necessidades do outro. Será que a vida, o valor da vida diminuiu? Será que é possível que o valor da nossa vida seja modificado? A verdade é que nada pode mudar o valor que nós temos. Nada pode diminuir o valor de uma vida. Isso porque o valor da minha vida e da tua vida, ele está firmado e registrado no passado. Por isso, nada do que nós podemos fazer hoje, nada do que nós fazemos com o nosso corpo ou com a nossa vida, ou nada do que outras pessoas fizeram a nós, pode mudar esse valor. Eu quero ler para você mais dois versículos lá de Efésios 2. O nosso valor foi provado quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda não tínhamos nem nascido, nem os nossos pais e nem os nossos avós, e o nosso nome não era de maneira nenhuma conhecido. Quando Jesus Cristo entregou a si mesmo, para que pudesse estar conosco novamente. Para que pudesse pagar o valor que nós temos para poder estar conosco. Para nos comprar e nos resgatar. Esse é o valor de uma vida. E porque esse valor foi registrado lá no passado, esse valor não muda. Porque esse Deus é um Deus que não muda. O seu amor por nós também não muda. Por isso, valorize a sua vida. E valorize a vida das outras pessoas que estão com você. E lembre-se, nada pode mudar o seu valor. Quero convidar você a ter um momento de oração. Agora, antes de nós ouvirmos essa mensagem que o David vai nos trazer. Senhor Jesus, que tu possas agora preparar os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor. Para ouvir a tua palavra. Para entender, Senhor, o que tu queres nos dizer nesse dia. Que o Senhor possa nos orientar. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a perceber o teu querer e o teu amor por nós. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos por isso. Amém. Que Deus possa te abençoar nesse momento de reflexão. E que essa palavra possa chegar ao teu coração, à tua vida e transformar a tua realidade. Olá, meus amigos. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já inspirado naquilo que a Zé esteve falando no começo. A gente não consegue determinar o valor das coisas. Pelo menos de algumas delas. E uma pergunta que eu tenho é se nós conseguimos determinar o valor de uma vida. Se você pudesse dar um lance por ti mesmo. Talvez como se fosse num leilão. Vamos imaginar essa situação. Se você agora pudesse dar um lance. Quanto que tu acha que valeria a sua vida? 15 mil? 40 mil? 100 mil? 1 milhão? Olha, eu não saberia dizer a respeito de mim mesmo. Talvez a respeito das pessoas que estão perto de mim. Até eu poderia ter alguma ideia. Mas mesmo que a gente saiba que fomos criados por Deus. Com propósitos, com planos, com uma maneira especial. Ainda parece que existem valores diferentes na vida de cada pessoa. Ou que tem pessoas que valem mais do que outras. Ou pelo menos aquelas pessoas a quem a gente não cederia alguns privilégios. Ou misericórdia ou amor. E aí eu começo a refletir a respeito da maneira como nós nos enxergamos. E como enxergamos as outras pessoas. Você percebe quantas vezes, quando você se julga. E começa a se olhar de frente para o espelho. O quanto que você ali está enxergando a ti mesmo. Ou você está enxergando o que os outros vêm de ti. Porque quando nós estamos inseridos dentro de uma família. De um grupo de amigos. Nós começamos a nos comparar uns com os outros. Aquelas pessoas que a gente mais gosta. A gente tem uma maior estima. A gente dá mais atenção. As que a gente não gosta tanto. Então, a gente talvez não dá tanta bola assim. Aquelas pessoas que nós admiramos. Essas nós queremos copiar. Mas em que medida nós estamos desenvolvendo o melhor de nós. Em que medida nós, quando olhamos para os outros e nos comparamos com os outros. Nós estamos sendo realistas conosco. Ou será que nós só estamos querendo ser aquilo que os outros já são. Porque eles se sucederam na vida. Ou porque suas vidas parecem ser melhores do que as nossas. E aí tentamos copiar o casamento das pessoas. Copiar a maneira que elas falam. Que se comportam. Copiar talvez práticas que elas tenham. Para que você possa ter mais sucesso na sua vida. A questão é que nós temos um valor interno. E esse valor ele é inestimado. E muitas vezes nós não sabemos do valor que nós temos. Porque nós esquecemos de olhar para o lugar certo. E acabamos olhando para o lugar errado. Primeiro. Quando nós tentamos reconhecer o nosso valor. Através das outras pessoas. Esse valor não será completo. Ou nós podemos ter o valor machucado. Porque talvez você tenha alguém que é perto de ti. Que você já feriu. Ou alguém que não gosta de você. E também quando nós tentamos avaliar o nosso valor. Olhando para as nossas qualidades. A gente pode acabar se enganando mais ainda. Porque daí a gente começa a pensar. Mas eu não sou uma pessoa tão útil. Pelo menos aqui no meu trabalho. Eu não sou uma pessoa tão boa dentro de casa. Eu não sou uma pessoa tão importante para os outros. Que os outros vão me procurar. Enquanto que eu tenho pessoas do meu lado. Que eles procuram. Que eles gostam de estar junto. Mas eu não. Nós estamos passando pelo setembro amarelo. Justamente para nos lembrar. A respeito do lugar que nós temos que olhar. Quando vamos reconhecer o valor que existe em nós. Por exemplo. Eu vou fazer agora a leitura de um salmo. Que Davi escreveu. Está lá salmo 139. Versículos 13 até 16. E eu quero agora que você escute esse salmo. E diga. Você poderia falar de si mesmo. Como Davi está falando nesse texto. Porque ali no salmo 139. Versículos 13 até 16. Está escrito. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir. Poderíamos dizer de nós mesmos. Que Davi falou aqui. Que Deus faz em nós. Uma obra maravilhosa. Que nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Aqui é o lugar. Para onde nós devemos olhar. Quando queremos descobrir. Qual é o nosso valor. E o valor das pessoas. Nós não olhamos simplesmente. Para o valor da obra. Tentando achar nela o seu valor. Nós olhamos para o criador da obra. E nele nós vemos o valor da obra. Como se hoje em dia. Eu fosse pintar um quadro. E fosse vender lá na rua. Se alguém visse aquele quadro. E perguntasse. Quem pintou o quadro? Você vai dizer. Ah o David que pintou. Mas quem é David? Daí talvez alguém. Sei lá. Pagaria no máximo. Dez, vinte reais. Num quadro meu. Mas se eu lá na rua. Estivesse levando o quadro. Que talvez Michelangelo pintou. Pessoas pagariam milhões de reais para tê-lo. Porque o autor da obra. É que dá o valor da obra. Da mesma forma como Deus. Por ter nos criado. Nos dá o nosso valor. E é nele que nós encontramos o valor da nossa vida. O David. Ele não era o melhor homem do mundo. E muitos sabem disso. Ele tropeçou e falhou diversas vezes. Se ele fosse avaliar. A maneira como ele era reconhecido pelos outros. E deixasse que as outras pessoas determinassem seu valor. Talvez seu valor seria muito baixo. Algumas até o viriam como um grande rei. Como alguém importante. Mas a gente sabe que um dos piores juízes que temos na nossa vida. É o nosso eu interno. E David. Depois de ter tropeçado e falado tantas vezes. De saber que tinham pessoas que tinham expectativas em relação a ele. Que ele tinha um povo para conduzir. E ele diversas vezes deu mancada. Talvez se ele olhasse para si mesmo. Por aquilo que ele passou. Por aquilo que ele era. Jamais poderia dizer esse tipo de palavra. Mas esse salmo. O 139. E os salmos como um todo. Eles são muitas vezes. Um lembrete para nós. De que nós devemos às vezes parar de olhar para nós mesmos. Parar de olhar para as outras pessoas. E começar a olhar para Deus. E buscar nele o sentido da nossa existência. E quando Davi está aqui louvando a Deus. E aí ele diz. Eu te louvo. O louvor é sempre resposta de algo que foi pensado. De algo que foi refletido. Ele pensou a respeito da criação de Deus. Ele pensou a respeito de si mesmo. Ele pensou a respeito do que Deus havia feito na vida dele. E o que estava fazendo. Porque Deus o resgatou. Do vale da sombra da morte. Como está escrito no salmo 23. E também o deu uma nova direção para seguir. E ele diz que Deus é aquele que é o artesão. Não somente aquele que dá forma à obra. Mas também aquele que concede material à obra. Ele diz. Foi lá no ventre da mãe que Deus o criou. E o criou quer dizer que do nada, do zero. Ele foi formado. E claro. A gente vai saber que a nossa compreensão biológica. Hoje já é mais avançada. Mas o que ele está dizendo e reconhecendo aqui. É que a sua vida está na dependência de Deus. Quem ele era. Era uma obra de Deus. E mesmo que aqui no texto bíblico. Ele ainda não saiba a respeito de todos os mistérios da vida. Ele possa ser um homem sábio. Ele reconhece que somente por causa de Deus ele estava vivo. E por saber que ele veio do Senhor. E que pelo Senhor ele foi criado. Ele era uma obra maravilhosa. Acaso Deus sendo justo, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Sendo aquilo que é o melhor que a gente poderia descrever é o próprio Deus. Será que ele poderia criar uma coisa imperfeita? Algo quebrado? Algo que não é bom? Poderíamos dizer que um autor de uma obra que faz, que é uma pessoa tão maravilhosa, poderia criar algo que não fosse assim tão maravilhoso? Por isso que eu digo, às vezes nós deixamos que os nossos pecados determinem o nosso valor. Deixamos que o julgamento alheio determine o que nós somos. Quando é Deus, quem está aqui? Tentando nos lembrar que nós somos uma obra maravilhosa criada por ele. E até mesmo aqueles aspectos que para nós são os que a gente menos gosta, foram criados por Deus. Aqui quando o autor está falando a respeito de quem ele é e diz aqui o íntimo do meu ser, a palavra bíblica usada é o rim. Muitas vezes na bíblia se usam partes do corpo humano para descrever a personalidade, o caráter. E o rim é que ele está ligado à questão da personalidade. A personalidade do Davi, os instintos dele, o caráter dele, aquelas convicções, aquilo que estava ali, florescendo no seu coração, foram criados por Deus. E nós não devemos pensar, ah, mas quer dizer que porque Deus me criou com tal personalidade e talvez eu seja uma pessoa muito dura, talvez eu seja alguém muito impulsivo, então é culpa de Deus que eu caia no pecado. A resposta é não. Quando nós temos a nossa personalidade formada por Deus, é para que nós possamos servir a Deus com essa personalidade. Mesmo que a gente não goste de todos os aspectos dela, quem sabe na nossa história a gente tenha passado por diversas coisas que nos tornaram quem nós somos, talvez por dores, traumas, por situações que nos machucaram. E hoje em dia nós gostaríamos de ser diferentes. E aqui a resposta que nós podemos ter para que possamos ter esse valor resgatado está no versículo final que nós lemos, que é o 16. Que os teus olhos eles viram em um embrião e todos os dias estavam determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus é aquele que também enxerga as coisas que são invisíveis e que ainda são misteriosas a nós. Ele trouxe a vida, a sua criação, nós, mas ele também continua operando na nossa vida até o final. Deus não simplesmente criou a nossa materialidade, nossa perna, nossos braços, nossos órgãos internos. Ele também determinou o nosso destino. Quer dizer que os planos de Deus para tu e para a minha vida estão determinados já antes de nós nascermos. Nós temos um lugar neste mundo para estar. Um lugar para onde Deus quer nos enviar. E nós temos o propósito de servi-lo e de viver em relacionamento com ele. E quando nós nos perdemos desse propósito por causa do pecado, por termos nascido dentro de uma natureza que é pecaminosa, nós tentamos preencher-lhe com coisas. Aquele vazio existencial, aquela busca pela felicidade que passamos a vida inteira procurando, ela está lá, mas ela não é uma coisa que também está sem sentido. Deus nos criou com esse vazio existencial para que nós pudéssemos preencher andando em obediência e ao lado dele. Porque sem Deus que nós resgatamos o nosso valor a respeito de quem nós somos, é também ele quem vai direcionar para onde nós iremos e qual será o dia do nosso fim. Eu acredito que muitas pessoas já pensaram em acabar com a sua vida, em encerrar agora esse processo, porque não aguentam as dores, porque o vazio existencial é profundo, porque se comparam com outras pessoas, ou mesmo olhando para si, acham que são nada. Mas eu digo, Deus tem planos para você. Aqui na Bíblia existem muitas pessoas que pediram a Deus pela sua morte, pedindo a Deus, tira a minha vida, porque eu não aguento mais viver. Essas pessoas não tiraram a própria vida, e também Deus não cedeu a elas o desejo da morte, mas Ele as restaurou para que voltassem a caminhar com Ele. Então, se existem três coisas que a gente pode aprender aqui de Salmos, é que em primeiro lugar, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os lugares, e você pode contar com Ele a qualquer momento. Segundo, Ele sabe todas as coisas e conhece as angústias do nosso coração. Ele sabe das nossas lutas internas, e é Ele quem também sabe quais são os planos que estão determinados para nós. Em terceiro lugar, Ele pode todas as coisas. Se você é alguém que perdeu o seu valor, se você é alguém que se acha inútil, e acha que a sua existência não passa em um simples passar de um vento, e não faz nem sequer diferença na vida de outras pessoas, você está muito enganado. Você é importante para Deus, e Ele pode restaurar a sua vida, devolver a ti o teu valor, te fazer perceber e enxergar como Davi, que você é uma maravilhosa criação, que foi planejada por Ele há muito tempo. Ele tem planos para você, Ele tem sonhos para a tua vida, Ele tem um caminho para ti, e Ele te chama para andar com Ele. E como também Davi aqui refletiu a respeito disso, e louvou o Senhor, eu quero louvar a Deus pela tua e pela minha vida. Fomos criados por Ele, porque Ele nos ama, e também Ele nos chama para andar com Ele, para que nós possamos entender e desfrutar dos tesouros dessa nossa caminhada com Deus. e desejo que Deus possa nos abençoar e guardar, e que também o valor da sua vida, você possa encontrar no teu Criador. Obrigada, David, pela tua mensagem, e eu também quero desafiar você, se você não consegue reconhecer o teu valor, por coisas que aconteceram com você, que você possa conversar com alguém. Nós estamos à disposição para falar com você, para que também Deus possa te ajudar, através das nossas vidas, a encontrar, a descobrir de novo, esse valor que você tem. E eu quero convidar vocês a ter um momento de oração também agora, para nós colocarmos a nossa comunidade, nas mãos de Deus, e pedir que Deus possa estar guardando as nossas famílias. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque a tua palavra sempre de novo traz a verdade sobre quem nós somos, e sobre quem tu és. Que essa verdade, Senhor, possa nos libertar daquilo que são as mentiras, nas quais a gente acredita, e sobre as quais a gente vive aprisionado, Senhor. Que tu possas também guardar cada família, Pai, da nossa comunidade, possas estar, Senhor, colocando a tua mão de proteção, de cuidado, de sustento sobre cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar nos suprindo nas nossas necessidades, Pai, estar nos orientando nas nossas dúvidas, Senhor, e guardando a nossa saúde. Em nome de Jesus que nós te pedimos por isso, Pai, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pela nossa comunidade. Amém. Agora também queremos passar para um momento de avisos. No próximo domingo, no dia 20, você é nosso convidado para estar aqui, para a gente se reunir mais uma vez presencialmente. 9h30 da manhã, nós vamos estar começando o nosso culto, mas antes disso, preciso passar uns avisos de cuidado para você. Não esqueça de pôr a sua máscara antes de sair de casa. Quando você estiver chegando, na porta, você vai encontrar o álcool em gel, que você vai poder passar na sua mão para proteger outras pessoas. Quando você chegar também, você vai ver que os lugares vão estar espalhados e você e sua família, que vive com você em casa, podem sentar juntos. Nós recomendamos que, se você estiver no grupo de risco, com mais de 60 anos, crianças com menos de 12 anos, ou pessoas com algum problema respiratório, ou até se você estiver com algum sintoma da Covid, que você permaneça em casa. Nós vamos estar transmitindo os nossos cultos online, então você não vai perder nada. E serão todos os domingos, a partir do dia 20, caso nós entremos na bandeira vermelha, então fica cancelado o nosso culto presencial. Nós aguardamos você e sua família, e que Deus possa te abençoar nessa semana. Até lá!